Mas é o seguinte, um homem quando é traído, né? O paulista quando é traído, ele mata a mulher. Gaúcho, quando é traído, mata os dois, né? E o goiano monta uma dupla, Sertanilha. Então, falando em Goiás, o homem de Goiás é demais? Goiás é mais. É, vamos lá? É muito mais. É muito mais. É muito mais, Moacir Franco. Deus me deu a chance de andar pelo mundo De voar bem alto, mergulhar bem fundo Já tomei leão, já brinquei na neve, China e Japão Eu disse até breve, esse é meu país Sem comparação, já tem o formato do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quero ouvir Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Ouro de Rondônia É, não Rasguei o Amazonas Para o litoral Me benzei nas ondas De areia e sal Abracei cantando De São Paulo ao sul Já chorei em Minas Da montanha azul Esse é meu país Sem comparação Já tem o formato Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quero ouvir vocês aí Quando eu quero mais Ouro de Rondônia Ouro do Cariri Peixe de Vitória Oi do Piauí Namora no Rio Viver o Carnaval A mulher de bronze Lá do Pantanal Esse é meu país Sem comparação Já tem o formato Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Opa!